Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code. E tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Fundo de garantia por tempo de serviço. A definição parece burocrática, mas foi o FGTS que deu ao trabalhador brasileiro mais segurança. Uma espécie de poupança, principalmente em caso de desemprego. A estabilidade que teve início na era Vargas. Antes da criação do fundo de garantia, o trabalhador tinha poucos direitos assegurados. Música A revolução industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII ganhou o mundo no século XIX, alterando profundamente as relações sociais e econômicas nas cidades e na vida dos trabalhadores. No Brasil, as discussões sobre os direitos trabalhistas tiveram início com o fim da escravidão, em 1888. A primeira tentativa de formação de um Código de Trabalho foi feita por Maurício Lacerda, em 1917. No ano seguinte, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho, mas foi após a Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, que os direitos trabalhistas entraram em pauta. A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar de direito do trabalho no Brasil, assegurando a liberdade sindical, salário mínimo, jornada de oito horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, proteção do trabalho feminino e infantil e isonomia salarial. A diferença do olhar do Estado se consolida na Constituição de 1934. Primeiro se dizia que essa questão do trabalhador é um caso de polícia, e agora Getúlio Vargas entende que essa é uma questão de Estado, que ele precisa intermediar essa situação, essa divergência. E nesse sentido, o Brasil se insere numa evolução do pensamento internacional. Vários países do mundo estão vivenciando essa mudança de olhar. Como necessidade constitucional, Vargas, em 1º de maio de 1943, diante de uma plateia de mais de 40 mil trabalhadores que lotavam o estádio de São Januário no Rio de Janeiro, assina o Decreto-Lei nº 5.452 e cria a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Começava um novo período no qual a consolidação garantia proteção social aos trabalhadores. A CLT reúne a legislação trabalhista. Numa só carta, numa só legislação. E acrescenta alguns direitos trabalhistas. Mas nós podemos dizer que a Constituição de 1934 trouxe grandes avanços e a CLT consolidou, consagrou esses direitos. O Estado, percebendo que há uma discrepância entre o tamanho do empregado e o tamanho do empregador, resolve intermediar essa relação, geralmente em favor do trabalhador. Antes da criação de benefícios como o FGTS, o trabalhador seletista tinha apenas duas garantias. A primeira, para quem tinha menos de 10 anos de empresa. Quando era dispensado sem justa causa, recebia uma indenização que correspondia a um salário por ano de serviço. A segunda garantia era o chamado sistema de estabilidade, que funcionava da seguinte forma. Quando o empregado atingisse 10 anos de serviço na mesma firma, ele não poderia ser demitido. Ao menos que cometesse uma falta bastante grave. Antes do FGTS, antes da lei de 1966 que criou o FGTS, o empregado, o sistema que havia era esse. Ou seja, o empregado até 10 anos tinha direito a uma indenização por antiguidade, que era um salário por ano. E a partir de 10 anos ele adquiria essa estabilidade que era decenal. Ela era de eterno até a aposentadoria do empregado. O que se verificou, e próximo à edição da lei do FGTS, é que esse instituto somente 15% dos trabalhadores à época tinham. Ou seja, porque havia demissões, havia uma movimentação no mercado de trabalho antes do alcance dos 10 anos. Então poucos eram aqueles que alcançavam a estabilidade. Apesar dos avanços propostos pela CLT, o trabalhador das décadas de 40, 50 e 60 ainda sofriam com a falta de efetividade dos direitos que lhes eram garantidos. Desta época, Dona Maria se lembra bem. Totalmente descoberto de qualquer proteção. Diziam que você vai ganhar tanto. Eles é que diziam quanto a gente ia ganhar, né? Aquilo, você recebia aquele dinheiro e ficava por aquilo mesmo. Não tinha vale-refeição, transporte, décimo e feição. Aqui vale-refeição, que vale isso, que vale aquilo. Não valia nada. Nada, nada, nada. Só trabalho. Quando criança aprendeu com o pai que trabalho era uma obrigação a ser cumprida, não havia chance para reclamações, tampouco para exigir direitos. Nós nunca fomos iludidos com coisas, com historinhas, não. Sempre nos mostrou, pelo lado da verdade, que a nossa obrigação era trabalhar. Era a mitologia da minha época. Então era trabalhar. Apesar de ter feito a carteira de trabalho aos 14 anos, lá na década de 50, era como se nem tivesse uma. Eles pediam a carteira, aí eles assinavam a carteira. Mas depois, quando saí, não tinha conversa, não tinha acerto, não existia nada. E assim foi nos outros empregos. E assim foram nos outros. A luta pelos direitos trabalhistas ainda teria um longo caminho pela frente. Mas os 922 artigos que compõem a CLT se mostraram fundamentais para o que viria pela frente. Toda legislação que tenha por objetivo a proteção ao emprego, enquanto uma preocupação inserida no contexto dos direitos sociais, terá que estabelecer restrições, seja de natureza econômica como indenização, seja de natureza jurídica como estabilidade, aquele que pretende romper a relação, aquele empregador que pretende romper a relação sem motivo. Isso era o que havia em 43, isso é o que continua a ter em 66 e isso é o que temos atualmente. Legenda Adriana Zanotto Tempos de Segurança O FGTS trouxe muito mais do que garantia. Foi para o trabalhador a possibilidade de guardar dinheiro de forma compulsória, um grande benefício a longo prazo. O pé de meia ajuda não só no caso de desemprego, como também na compra da casa própria e pagar dívidas. É um investimento para o futuro. Entre 1930 e 1960, ou mais especificamente, entre 1943, que é a data da CLT, e meados da década de 60, que é a lei do FGTS, o que vigorava no Brasil, como regra geral, era a chamada garantia decenal. Ela não é exatamente uma garantia remuneratória, ela era uma garantia de emprego mesmo. Na ideia de que o trabalhador que se afiliasse à empresa, isto é, que ele permanecesse empregado por pelo menos 10 anos, ele simplesmente não poderia ser demitido. Em 1966, existia uma indenização que os trabalhadores recebiam. Para cada ano trabalhado, eles recebiam um mês de salário. Só que, o que acontecia? Como essa indenização, os trabalhadores só teriam direito quando completasse 10 anos, existia, naquela época, demissões de vários trabalhadores quando completavam 9 anos de trabalho. Para que, de fato, ele não tivesse acesso a essa indenização. Depois da lei que criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em 1966, o trabalhador viu a possibilidade de escolher entre a garantia de emprego e a garantia monetária. O FGTS foi essa opção que envolveu o Congresso, mas principalmente envolveu os empregadores, que passaram, então, a fazer depósitos mensais, a título de 8% do valor da remuneração dos seus trabalhadores, numa conta individualizada, em nome do trabalhador. Ele não vem como única opção, ele vem como uma alternativa. A gente permaneceria com as garantias de emprego e, alternativamente, se o trabalhador optasse, ele poderia abrir mão da garantia e ficar com aquilo que a gente poderia chamar de uma garantia remuneratória. Mas isso durou 22 anos, até a Constituição Federal de 88, que oficializou o FGTS como sistema constitucional de indenização. A partir de então, todo trabalhador passou a ter direito ao fundo de garantia. O FGTS passou a ser uma grande fonte de investimento em infraestrutura e, do lado dos trabalhadores, os trabalhadores passaram a contar com um fundo que hoje é considerado um dos maiores fundos privados do mundo. Foi o que aconteceu com o Rafael. Em 2014, ele foi demitido da empresa onde trabalhava como editor de imagem. A demissão foi sem justa causa, o que deu a Rafael o direito de sacar o dinheiro do FGTS. Ele conta que não teve dificuldades para receber. Recebi a chave, só que no momento que eu recebi a chave, no dia seguinte o dinheiro já estava disponível. Eu fui à caixa, na boca do caixa, e no caixa mesmo eu já resolvi, transferei para a conta que eu quis, do banco que eu quis. Rafael já usou o benefício seis vezes. Um dinheiro desse é sempre bem-vindo, né? A gente acaba utilizando ele em outras coisas que, de repente, que a gente ia ter que esperar e não precisava mais esperar, né? De acordo com a juíza do trabalho, na prática, o trabalhador brasileiro deixou de ter um sistema de estabilidade do emprego para contar com o sistema monetário. O FGTS, ele não garante emprego. O FGTS procura conferir alguma garantia remuneratória em situações de desemprego. Em 1990, passou a valer a Lei nº 8.036, que estabeleceu novas regras e parâmetros para o FGTS. A legislação definiu as obrigações das empresas e as possibilidades e condições para saque do fundo. Uma das principais hipóteses de saque, ela hoje representa em torno de uns 60% dos saques do fundo de garantia, é quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Outra hipótese muito presente no FGTS é a aposentadoria. Todo trabalhador, quando se aposenta, pode sacar o FGTS. Essa hipótese de saque por aposentadoria é a segunda, principal hipótese de saque do FGTS. Outra motivação do saque do FGTS é quando o trabalhador vai poder sacar o FGTS para comprar a sua moradia própria. A casa própria é hoje um dos grandes desejos da maioria dos brasileiros, que passaram a lançar mão do saldo do FGTS para a compra do imóvel. O José Ulisses e a esposa moraram de aluguel por três anos. Em 2011, resolveram usar o saldo do fundo para dar entrada neste apartamento. O resto do valor foi financiado. Hoje, o casal e a filha de quatro anos moram em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, em um apartamento próprio e pagando parcelas menores do que o valor de um aluguel deste mesmo prédio. Ulisses, dá para dizer então que o FGTS ajudou vocês a realizar o sonho da casa própria? Sim. Na época, ele ajudou na entrada do financiamento. Ele foi exatamente mais de dois terços do valor da entrada, ajudando não somente os 20% que a caixa exige, até um pouco a mais e ajudou no valor final da parcela. Ulisses comprou o apartamento por uma imobiliária da cidade e diz que não encontrou dificuldades. Não, porque o financiamento foi feito pela própria caixa. Quem intermediou o financiamento foi um correspondente bancário da caixa. Depois que o contrato foi assinado, levou 48 horas para cair na conta do vendedor. Ulisses diz que ele e a esposa juntaram todo o saldo do FGTS disponível para dar entrada no apartamento há quatro anos. O investimento deu tão certo que o casal já faz planos para o saldo atual. O abatimento das parcelas vai ser feito agora, no final do ano, que eu vou somar os FGTS acumulados da minha esposa e o meu FGTS que está acumulado também. Há um ano, Ulisses se tornou empresário. Como o FGTS é um benefício exclusivo do trabalhador seletista, ele não poderá mais contar com o saldo e diz que o dinheiro vai fazer falta. A não ser que eu faça algo forçado, um investimento automático, eu não consigo ter esse valor daqui a três anos para fazer um novo abatimento. De acordo com a Caixa Econômica Federal, hoje, a cada dez minutos, mil pessoas sacam o FGTS, o que representa por mês cerca de três milhões e meio de trabalhadores sendo beneficiados. Ao longo de um ano, 40 milhões de pessoas sacam dinheiro do fundo de garantia. Em 2014, por exemplo, foram sacados 86 bilhões de reais das contas do FGTS dos trabalhadores. Se você for pensar no futuro, é um valor que vai estar ali garantido e, por menor que seja a correção dele, é um valor que vai ajudar bastante no futuro. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook, espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br stjnotícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Meio século de grande conquista para o trabalhador brasileiro. Em tempos de tecnologia, tem até um aplicativo caso você queira acessar as informações do FGTS aqui do celular. É, e vem mais modernidade por aí. Mudanças que devem ajudar na concessão do benefício. A lei que criou o FGTS está prestes a completar 50 anos. De lá para cá, as regras foram alteradas inúmeras vezes. O que não mudou foi a satisfação do trabalhador na hora em que mais precisa. É um salário extra que a gente ganha por ano. Aí eu acho importante. Deu entrada na casa. Eu usei para gastos caseiros mesmo. Serve quando o cara quer procurar um emprego, mas não está achando e vai ajudando ele até arrumar um emprego. Ao longo das últimas cinco décadas, praticamente todos os pontos da lei foram alterados. São mudanças envolvendo desde os prazos até o valor da multa. O FGTS começou com a sua vocação principal de proteger o trabalhador em situações de desemprego ou para aquisição da casa própria. As leis trouxeram alterações que permitem hoje quase mais de 30 modalidades de saque. Então foram aperfeiçoamentos legais, necessidades que a sociedade viu de acesso aos recursos do FGTS. O que faz com que quase todo recurso hoje recolhido, ele é sacado. Para responder a essas necessidades que foram, ao longo desse tempo, incorporadas à legislação do fundo. Mesmo assim, há empresas que insistem em não depositar o valor devido. Atualmente, a Caixa Econômica Federal está cobrando mais de 20 bilhões de reais em depósitos de FGTS, não realizados pelos empregadores. Grande parte dessa carteira, digamos assim, é uma carteira passada. E hoje há vários esforços, investimentos em tecnologia, investimentos em qualificação, para que haja uma proteção agora para o trabalhador, para que esse volume, esse estoque, não aumente. E que o trabalhador hoje tenha instrumentos de proteção. A Caixa lançou em 2013 uma ferramenta para gerar e visualizar extratos do FGTS pelo celular. O trabalhador recebe gratuitamente informações, como o valor do depósito mensal feito pelo empregador, o saldo atualizado com juros e correções monetárias, a liberação de saque e outras movimentações. São enviadas duas mensagens por mês, uma referente ao recolhimento regular e outra acerca do crédito de juros e atualização monetária. Só nos três primeiros meses de 2015, o número de pessoas que já utilizou o serviço, mas que dobrou em relação ao ano passado. Até o dia 31 de março, foram cerca de 6 milhões e meio de acessos. Em 2014 inteiro, este número não passou de 2,7 milhões. Em 2013, ano da criação do aplicativo, foram 1,8 milhão de acessos. É importante que o trabalhador acompanhe a correição dos seus depósitos. Às vezes o trabalhador está em uma empresa, está ali envolvido na empresa, ligado a essa empresa, e muitas vezes ele não observa se os seus direitos trabalhistas, se a Previdência estão sendo recolhidas. O FGTS dispõe de ferramentas para que o trabalhador acompanhe, para que, caso observe que não foi feito corretamente, haja toda essa rede de proteção à sua disposição para atuar. Hoje, cerca de 1.500 processos são distribuídos por dia aos ministros das seis turmas do STJ. 70% deles envolvem FGTS. E, segundo a presidência, o número de processos distribuídos diariamente deve aumentar. O motivo é a necessidade de reduzir o atual estoque, que conta com mais de 60 mil processos dessa natureza acumulados no tribunal. Um desses processos foi movido pelo Johnny. Porque é um direito do trabalhador em questão de estar buscando o que é dele por direito. Nós descobrimos que ela não tinha depositado o FGTS. Então, no ano seguinte, a gente entrou com um processo contra a empresa para que fosse depositado esse valor. De acordo com este advogado, a explicação para o grande número de ações desse tipo na justiça é simples, negligência das empresas. As empresas costumam dizer que é caro manter o empregado. É caro manter todos os direitos certinhos do empregado. Muitas optam por sonegar agora um ou outro direito e, de repente, fazer um acordo futuro com o empregado para quitar aquilo na forma de baratear o custo. O entendimento jurisprudencial é de que o empregado não pode ser prejudicado quando o empregador deixar de cumprir com a obrigação legal, uma vez que os riscos já são conhecidos. E, por isso, não há como penalizar o funcionário por uma falta da empresa. É inadmissível. Então ela não pode deixar de cumprir, não importa a desculpa que ela tenha. Ah, eu estou com dificuldade financeira. Está com dificuldade financeira, então vamos sentar com o sindicato, vamos chamar os empregados, vamos negociar uma forma de resolver isso ou até mesmo pedir auxílio de algum órgão da justiça, do trabalho, para tentar compor isso. O que ele não pode é não pagar. O futuro promete mudanças que vão aumentar ainda mais a proteção ao trabalhador. A Câmara dos Deputados analisa a proposta que antecipa de três para um ano o prazo de carência após o fim do contrato de trabalho para resgate do FGTS. A medida também autoriza a Caixa Econômica Federal a unificar os saldos de contas referentes a empregos diferentes, caso o trabalhador não resgate o valor devido após o período de um ano. Pelo texto, depois desse período, o resgate será possível, mesmo que o trabalhador já tenha outro emprego. Se aprovada, Bianca vai ser uma das beneficiadas pela nova lei. Eu acho que vai ser fundamental, tanto para mim, quanto para muita gente que também vai ser beneficiada, que trabalha com dois empregos, ou até três, né? É uma maneira de desburocratizar. Sim, vai facilitar na hora de sacar o fundo, vai ter menos burocracia, isso é muito interessante para todos nós, para a sociedade. Esse instrumento de proteção ao emprego na nossa sociedade é necessário que cada vez eles sejam mais fortalecidos para que tenhamos condições de que os direitos previstos na nossa Constituição cheguem a todos os brasileiros que tenham um contrato de trabalho. Quando o direito do trabalho é levado a sério, todos saem ganhando. Quando há uma demissão, esse recurso já está ali para que o trabalhador seja indenizado. Isso é o maior dos ganhos, você dilui o custo do emprego ao longo do tempo. Antes e Depois da Lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, mas você pode participar. Mande e-mail para antesedepoisdalei.stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.